Sejam fios naturais ou coloridos, regrinhas básicas ajudam a manter a saúde dos cabelos. Uma delas é evitar lavar todos os dias. E nada de dormir com eles molhados, isso pode causar a queda dos fios. Se você não abre mão da escova e do secador, é bom usar um protetor térmico e óleo finalizador nas pontas. Esses cuidados valem para todo tipo de cabelo. Mas se você pinta, descolore ou usa algum tipo de química ou mega hair, aí a atenção deve ser ainda maior e vale a pena investir em produtos adequados ao seu tipo de cabelo. O shampoo tem que ser profissional, de linhas profissionais. Ele é importante sim porque ele vai equilibrar todo o pH do cabelo. E se o cabelo tiver a raiz oleosa, as pontas secas, cada produto é específico para cada tipo de cabelo. A Natália, ela já é cliente antiga do Felipe e de 4 anos para cá, ela deixou de ter aquele cabelo moreno, escuro, pesado, que até envelhece um pouco o semblante e passou a dar essa quebradinha no visual com as mechas, né? É um cabelo que precisa de cuidado no dia a dia. Sim, de muitos cuidados. A gente começou fazendo uma preparação porque ela tinha coloração preta. Então foi um processo para a gente conseguir chegar a esse tom saudável. A Natália optou por usar o Mega Hair por comprimento, mas ela tem bastante cabelo, o cabelo dela é bem inteiro, os fios. Mega Hair é outro detalhe que exige uma manutenção frequente. Manutenção frequente, uma escovação adequada, né? Produtos para desembaraçar. Natália já passou maus bocados com produtos que estragaram os cabelos e a obrigaram a cortar bem curtinho. Hoje ela não descuida. Além da manutenção com o cabeleireiro de confiança, em casa investe em bons produtos. Tem que investir, né? Porque é o seu cabelo, né? É o seu cartão de visita. Olha, e eu, há menos de duas semanas, voltei a ser ruiva, né? Precisei colocar tinta. O ruivo natural já tinha se perdido, estava ficando loira, resolvi voltar às minhas origens. É um cabelo difícil, é um cabelo que dá trabalho, exige manutenção. É o cabelo mais trabalhoso. Hoje são os tons acobreados, os ruivos, que a manutenção é mais rápida, né? Ele dá uma dica bacana que podemos usar em casa. Hoje no mercado já existem algumas, tem umas quatro marcas que já fabricaram o matizador, que é um matizador para ruivo mesmo. Que ele vai mantendo, ele é bem vermelhinho, tá? Você lava o cabelo com shampoo de preferência e depois aplica ele, deixa agir por uns cinco minutos. E aí não tem a necessidade de você, toda vez que fizer a raiz, ter que descer para as pontas. Agora o Felipe vai falar das loiras, né? Toda mulher que não foi loira uma vez na vida, vai ficar loira uma vez na vida, porque é um cabelo muito bonito. Muito bonito e o meu forte, minha especialidade é em loiras, né? Que você recomenda também, dentro e fora do salão? Ela tem que vir no salão pelo menos uma vez ao mês, fazer uma reconstrução, acompanhada por um dos nossos especialistas, né? Recuperar o fio. Recuperar o fio. Em casa a gente vai passar, a gente monta um cronograma de produtos para ela usar em casa, né? Diz que gosta muito de passar também aquele finalizador, um olhinho, isso é bom, protege as... O loiro adora óleo, tudo que é óleo, óleo de coco, óleo de aveia, óleo de tudo quanto é tipo, o loiro agradece muito, protege mesmo. A Brenda está loiríssima e das mais contentes com o resultado. Ela sabe bem que cabelos como o dela devem evitar o cloro da piscina, a água quente, exposição ao sol... Tem que ter o maior cuidado do mundo em todos os sentidos, porque assim, o cabelo, tudo que você fez ali, vai por água abaixo.